Agora são sete e dezenove, fazemos contato com o repórter Welson Kalinovski, direto de Brasília. Bom dia, Welson. Bom dia, como vai? Tudo bem? Sete e dezenove minutos aqui na capital do país. Amanhã de um céu maravilhoso, um sol lindo. Finalzinho de seca, difícil de respirar, difícil até de falar. Temperatura na casa dos vinte graus, manhã quente por aqui, tudo bem? Tudo certo, Welson. Aqui em São Paulo a gente estava na região da Avenida Paulista há pouco mais de uma hora com uma cena meio londrina, sabe? Com fog, com uma neblina ali forte, estava uma coisa meio tétrica. Agora sim, já abriu, já está tudo bem, aí o sol já está dando as caras por aqui. Eu conheço bem esse fog, essa neblina, viu? Muitos anos vivendo ali no ABC, no topinho da serra, quando a gente cai pro litoral, né? A queda pro litoral, a gente amanhecia sem enxergar o outro lado da rua. Saudade, viu? Bons tempos. Dá uma paisagem bastante interessante, né? É realmente muito legal, muito interessante. Welson, e no menu aí de hoje, no menu político de Brasília, nós temos a reforma da Previdência. Exatamente. A gente abre hoje, nesta terça-feira, com a reforma da Previdência, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal deve votar amanhã a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 6 de 2019, que é a mal falada e terrível reforma da Previdência, segundo especialistas, né? Pela agenda. Tem uma agendinha já, né? O relator, o senador Tasso Gereissat, do PSDB de Ceará, ele vai apresentar o voto no período da manhã, provavelmente umas 9 da manhã, 9 e meia, ele começa a votar ainda hoje, na sessão da CCJW daqui a pouco, né? E ele vai apresentar, segundo estão comentando, dados já adiantados, 376 emendas lidas, dizem que, rapidamente, para que acabe ainda hoje, sendo que dessas 376 emendas, olha só, hein? 200 sequer não foram analisadas profundamente. Realmente, eles consideram que o debate foi muito acelerado e a oposição reclama bastante, né? E todas essas emendas são supressivas. Por que supressivas? Elas não alteram emendas da Câmara dos Deputados. Elas eliminam emendas da Câmara dos Deputados, né? Elas retiram parte do texto da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque se for supressiva, se não alterar, já pode ir para a votação do Plenário do Senado sem que tenha que votar para a Câmara dos Deputados. O objetivo deles é atropelar, a base governista é que é atropelar. Vota rapidamente, já se possível, a Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, quer votar na quarta, as supressivas, para depois, na quinta, começar a contar as tais cinco sessões ordinárias do Plenário Principal do Senado para que possa, então, após esse período, se votar a PEC da Reforma da Previdência em Plenário para que possa ser aprovada, segundo o que o governo quer, tá? A oposição é contrária. Para que possa ser aprovada em tempo recorde e, então, promulgada. Não é sancionada, não é enviada para a Presidência, né? É uma PEC, então, ela seria promulgada pelo Senado para entrar em vigor. Eles querem colocar para votação no Plenário já a partir da semana que vem ou mais tardar na terceira semana de setembro, né? Pelo menos é a ideia deles. Eles queriam encerrar isso no finalzinho de setembro, início de outubro, mas tardar por isso e se atropelou. A oposição, claro, vem fazendo resistência, vem realizando até audiências públicas, quando as audiências públicas oficiais já se encerraram, vem conversando com entidades e vem tentando impor, no mínimo, uma resistência para barrar ou até para retirar ainda mais maldades do que já tem, né? Diminuir um pouco o pacote de maldades da PEC da Reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, inclusive, hoje, as diferentes povos sem medo de Brasil Popular organizam um evento coletivo, junto com outras entidades, junto com os próprios senadores de oposição, uma resistência junto à opinião pública, na verdade, né? É uma ação que vai rolar hoje, a partir das nove horas da manhã também, no auditório Petrone Portela, que é o maior auditório do Senado, realmente um auditório muito grande, é o maior auditório do Congresso Nacional, na verdade. Eles pretendem lotar esse auditório com especialistas, com parlamentares, com pessoas entendidas do assunto, das nove da manhã e daqui a pouquinho, até às seis da tarde, até às seis da tarde aproximadamente, pelo menos é o cálculo que eles têm, enquanto rolar a PEC, lá na CCJ rola essa audiência no auditório também. Eles querem mostrar o que tem de errado nessa PEC e apresentar alternativas que, na verdade, deveriam, segundo eles, serem analisadas para pensar no futuro da Previdência no Brasil. Pelo menos em termos de Previdência, é o que a gente tem hoje no Senado. Mas tem mobilização também na Câmara, envolvendo outros assuntos, viu? Opa, vamos a eles. Vamos lá, então? Bom, tem movimentos sociais organizados, quilombolas, né? Eles estão reunidos daqui a pouquinho no aeroporto aqui em Brasília. A partir das nove e meia, dez horas da manhã, eles vão fazer uma recepção aos deputados que começarem a chegar aqui em Brasília, né? Envolvendo a questão da entrega ou do acordo de entrega de sessão, né? Vamos, não sei qual termo que a gente pode usar aí, na verdade, viu? Da base de Alcântara para os Estados Unidos, num acordo que foi feito no começo do ano entre os governos brasileiro e americano. Mais diretamente entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, né? Para que os americanos comecem a utilizar essa base de Alcântara. Eles vão receber esses deputados, os representantes do movimento quilombola, depois vão para uma reunião, ou tentar uma reunião, com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, porque a partir da uma da tarde, é uma possibilidade de se votar essa questão no plenário da Câmara, né? Creio que não se vote tão cedo, hoje é terça-feira, o Rodrigo deve iniciar a ordem do dia 1, mas tem aquela reunião de lideranças, depois eles vão sentar, analisar, e começa para valer depois das 5 da tarde, as sessões nas terça-feiras aqui em Brasília. De qualquer forma, eles estão mobilizados no aeroporto, depois reunião com o Rodrigo Maia, e depois da possibilidade de acompanhar, caso realmente role essa votação no plenário da Câmara dos Deputados. A preocupação é com cerca de 800 famílias quilombolas, que poderiam ser retiradas, que vivem em torno de Alcântara, né? E poderiam ser retiradas à rebelia, saindo de suas terras ancestrais e originais, sabe-se lá para onde seriam enviadas, e justamente, segundo eles, por questão de segurança, por questão de sigilo, de acordo, e eles discordam. Não está certa essa retirada, mas a possibilidade já está batendo na casa dos 90%, e quem está lá sente na pele e sabe realmente se vão ser retirados ou não, né? Então, eles sabem, eles estão sentindo isso, estão muito preocupados e estão por aqui para tentar inviabilizar. E tem mais um tema, dá tempo ainda ou não? Opa, vamos lá, rapidinho, Elson. Tá, para finalizar, então, tem um encontro importante nessa quarta-feira, tá? O lançamento da Frente Parlamentar em defesa da soberania nacional, das nove da manhã às seis da tarde, e outro evento enorme aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, vai ser realizado no Auditório da Erel Ramos, também com vários movimentos sociais organizados, com especialistas, o dia inteiro, tem presenças confirmadas, olha só, de Dilma Rousseff, Guilherme Boulos, Fernando Haddad, e o objetivo é ficar o dia inteiro debatendo questões relacionadas às privatizações, que parece que estão avançando para valer agora, aqui no Congresso Nacional, claro, com o impulso do Poder Executivo, do Palácio do Planalto e de Bolsonaro, para privatizar, de uma vez por todas, as estatais brasileiras. Então, aí, no olho do furacão, os Correios, que, aliás, está a ponto de entrar em greve, eu tive essa informação ontem, uma informação de bastidores, que não está havendo mais um acordo salarial entre a categoria e a presidência dos Correios, Eletrobras e Petrobras. É só para o começo, viu? É só o aperitivo. Correios, Eletrobras e Petrobras, amanhã o lançamento dessa frente em defesa da soberania nacional é para tentar evitar as privatizações. Encerrei, hein? Deu tempo, tá bom? Deu tempo certinho aí, Welson. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Um abraço. 7h27 na capital do país. Um abraço e até já. Abraço. Conversamos aqui com o Welson Kalinovski, direto de Brasília. 4h27 na capital do país. 4h27 na capital do país. Com o Bánica.